Na BR-381, o Antônio falou da 116, né? Marcos vai falar da 381. Duas pessoas ficaram feridas depois de uma batida entre um carro de passeio e um caminhão. É impressionante. O acidente aconteceu na região do Vale do Aço. O Marcos Leste tem detalhes. Ah, Marcos, é rodovia de novo, né? Por favor. Essa temida rodovia 381, Nico. Esse acidente aconteceu entre os municípios de Nac e Periquito. Envolveu um carro de passeio que bateu contra uma carreta. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, chovia muito na hora desse acidente. E, possivelmente, Nico, os condutores perderam o controle da direção e acabou provocando esse acidente. Por isso que a gente sempre frisa que choveu, reduz velocidade, redobra a tensão, porque pista molhada, a chance é grande de acontecer acidente nas rodovias, sejam elas federais ou estaduais. As vítimas deste acidente, Nico, segundo a Polícia Rodoviária Federal, foram levadas para o hospital em Governador Valadares. Até o momento, a gente não sabe o estado de saúde delas. Porém, por isso que a gente pode observar, o acidente causou danos generalizados nos veículos. E a gente frisa aí, né, a tensão redobrada, próximo fim de semana tem feriado e a gente tem que redobrar a tensão, tem que redobrar aqui a tensão, a conscientização, melhor dizendo, né, para quem vai pegar a estrada aí nos próximos dias, principalmente nesse período chuvoso, Nico. Eu volto com você. É, a gente está vendo a imagem ali, Marcos, e essa imagem especialmente, né, Bebiano? É, a impressão que a gente tem, né, é de estar realmente diante de um milagre, porque olha como ficou o veículo. O Marcos falou de pessoas feridas, olha lá onde o veículo foi parar, rapaz. A pista, Lamonier, molhada, molhada. Olha lá, é, é impressionante.